Hoje foi dia de mudança no trânsito da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha, em BH. E a nossa equipe foi conferir. Quem transita pela Avenida Otacílio Negrão de Lima deve ficar atento. As obras de revitalização da Praça Dino Barbieri causaram vários desvios. A sinalização em faixas e cavaletes auxilia quem está no bairro e precisa ir ao Mineirão ou ao Zoológico, por exemplo. Para chegar a estes locais, basta pegar as ruas Versilha, Paulo de Oliveira, Avenida Dom Orione, Avenida Alfredo Camarate e, em seguida, voltar para a orla. As ruas transversais aos trajetos ficam com acesso restrito apenas ao trânsito local dos moradores. O transporte coletivo também vai sofrer alteração na rota. As linhas 5106, 8550 e a suplementar 54, no sentido Bairro Centro, também vão utilizar os mesmos desvios. A previsão, segundo a BH Trans, é de que as obras durem quatro meses.